Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo. Bem-vindos a Explicações Biológicas, com um vídeo acerca de algo menor que o nosso próprio DNA. Hoje, nós vamos falar do RNA de interferência. Sem mais perca de tempo, vamos para o que interessa. Antes de tudo, vamos revisar alguns conceitos de produção de uma proteína. Primeiramente, nosso DNA sofre um processo de geração de uma molécula de RNA correspondente a um trecho específico. Isso chamamos de transcrição. Após isso, essa molécula de RNA é transferida para fora do núcleo celular, indo em direção aos ribossomos, que irão realizar a tradução dessa molécula em proteínas. Para facilitar, vamos pensar que o DNA é um grande livro de receitas, que o RNA é apenas uma dessas receitas, e o ribossomo é o nosso chefe gastronômico, realizando o prato principal. Pois bem, algumas vezes pode acontecer de não queremos fazer esse prato, no caso a proteína, ou até mesmo nos livrar de receitas invasoras, que só atrapalham o andamento da rotina, nesse caso, as infecções virais. Para isso, existem os RNA de interferência, ou seja, pequenas moléculas de RNAs que atuam na inibição da produção de uma determinada proteína. Podemos classificá-los em dois grandes grupos, os microRNA e os pequenos RNA de interferência, ou siRNA, sendo provenientes de forma endógena, do próprio organismo, ou exógena, como alguns vírus. Mas... como é feita essa interrupção? Pois bem, ao estarem presentes inicialmente em forma de RNA dupla fita, essas moléculas são primariamente cortadas em pedaços ainda menores. Em seguida, são acopladas por um conjunto de proteínas chamados de RISC. Assim, apenas uma dessas fitas desse RNA dupla fita se permanecerá. Desse jeito, o nosso conjunto sai à procura de RNAs mensageiros que sejam complementares à sua fita, como casalzinho meio romântico. E eu disse meio, porque após estarem juntinhos, a RISC realiza a quebra ou inibição desse RNA mensageiro, impedindo que a proteína seja formada. E é assim que o organismo consegue se proteger de invasões maléficas ou regular sua própria expressão de proteínas. Esse tipo de processo já é utilizado em vários campos pelos cientistas, seja no campo com o manejo de alimentos resistentes a doenças e pragas, quanto em nós mesmos, na busca de entender o mecanismo de uma proteína e possivelmente reduzir sua produção. Assim, é possível que pesquisas acerca do câncer sejam desenvolvidas, buscando uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas acometidas por essa doença. E aí, gostou do vídeo? Espero vê-lo novamente uma próxima vez. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e tchau!